Um reconhecimento da dedicação e do esforço das mulheres. Empresárias que transformaram a realidade a partir do empreendedorismo foram premiadas hoje em Brasília. A empresária Jordana já ganhou o prêmio de mulher empreendedora do Distrito Federal e agora foi reconhecida com a medalha de ouro de mulher empresária nacional. Eu era atleta da seleção brasileira de Kung Fu, a minha mãe tinha uma fabricação caseira de salgados de massa branca e eu lancei um desafio para ela, para ela fabricar salgados mais saudáveis. E disse que se desse certo, eu viraria sócia dela. Então deu certo, virei sócia dela, abandonei a minha profissão de jornalista e hoje trabalho junto com ela. O prêmio Sebrae Mulher de Negócios é realizado desde 2004 e homenageia mulheres de todo o país nas categorias pequeno negócio, produtora rural e microempreendedora individual. Cada uma dessas mulheres tem uma história diferente. São produtoras rurais, artistas plásticas, manicures e muitas outras profissões. Algumas trilharam um caminho difícil até chegar até aqui. Muitas tiveram o apoio das famílias. Mas, em comum, todas têm as mesmas características, a dedicação e a vontade de trilhar um caminho corajoso, o do empreendedorismo. A Miriam é artista plástica. As telas dela ficaram famosas no Ceará, onde nasceu, e também no Brasil e no mundo. A nossa linha de produtos tem marca registrada, já é patenteada, certo? E o que me deixa feliz é ver o meu trabalho entrar nas escolas como material paradidático, fazer sucesso internacionalmente. As gêmeas Rosana e Rosalba vieram representando o Rio Grande do Norte. São manicures e criaram um novo modelo de atendimento em domicílio. Por ser nós duas, atendemos mais rápido e mais clientes. Este prêmio de mulher de negócios, ele é importante. Por quê? Porque ele traz, ele visibiliza, sem dúvida nenhuma, as pequenas e médias empreendedoras. O empreendedorismo feminino. A mulher já chega a 49% do número de empreendedores. Portanto, é uma marca a ser comemorada, até porque, para ser maioria, não vai faltar muito. E a Jordana? Quando falamos com ela no começo da matéria, ela ainda não sabia que seria a grande vencedora da premiação. A gente ser premiada por fazer o que a gente gosta, não há nada melhor. Eu vou fazer o que a gente gosta.